Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da web rádio Paulinas Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você As Palavras do Papa Francisco sobre Juventude e Vocação E o tema do nosso programa hoje é Jovens Prudentes e Imprudentes na Busca do Ideal Estamos refletindo com as palavras do Papa Francisco sobre a juventude O Papa tem nos ajudado a compreender Que a Palavra de Deus está cheia de jovens que acolheram a vontade de Deus Bem como existem também aqueles que não a acolheram Vejamos o que ele nos diz hoje O Evangelho fala-nos também de algumas jovens prudentes que estavam prontas e vigilantes Enquanto outras viviam distraídas e adormentadas Com efeito, é possível transcorrer a própria juventude distraído Planando a superfície da vida Dormindo, incapaz de cultivar relações profundas e entrar no coração da vida Deste modo, porém, prepara-se um futuro pobre, sem substância Ou, pelo contrário, pode-se gastar a juventude cultivando coisas nobres e grandes E assim, preparar um futuro cheio de vida e riqueza interior Se perdeste o vigor interior Os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade Diante de ti está Jesus Como parou diante do filho morto da viúva E o Senhor, com todo o seu poder de ressuscitado Exorta-te Jovem, eu te ordeno Levanta-te Há, sem dúvida, muitos outros textos da Palavra de Deus Que nos podem iluminar acerca desta fase da vida Se a voz de Deus ouvirmos Na Palavra que é Jesus Na Palavra que é Jesus E na vida praticamos Brilhará a nossa luz Brilhará a nossa luz E na vida praticamos Brilhará a nossa luz Toma a lâmpada que brilha Vem no alto a clarear Assim brilhará a nossa luz E na vida praticamos E na vida praticamos Brilhará a nossa luz Se escutas a palavra És a lâmpada acesa Refletindo a luz Refletindo a luz divina Que recebes Se a voz de Jesus Se a voz de Deus Se a voz de Deus ouvirmos Se a voz de Deus ouvirmos A palavra Palavra que é Jesus E na vida praticar-nos Brilhará a nossa luz E na vida praticar-nos Brilhará a nossa luz Não se pode esconder Nem tampouco apagar Esse dom que vem do alto Pra verdade em ti brilhar Se a voz de Deus ouvirmos A palavra que é Jesus E na vida praticar-nos Brilhará a nossa luz E na vida praticar-nos Brilhará a nossa luz A palavra é a luz Que ilumina o caminho Na tua vida é presença Do Espírito de amor Se a voz de Deus ouvirmos Na palavra que é Jesus E na vida praticar-nos Brilhará a nossa luz Brilhará a nossa luz E na vida praticar-nos Brilhará a nossa luz Rezemos Senhor, ajuda-nos a compreendermos Que nunca estaremos sozinhos Com os nossos problemas Sonhos e desejos A tua luz nos ilumina E é presença viva a nos acompanhar Se a voz de Deus Se a voz de Deus ouvirmos Na palavra que é Jesus Na palavra que é Jesus E na vida praticar-nos Brilhará a nossa luz Brilhará a nossa luz E na vida praticar-nos Brilhará a nossa luz Voltaremos a nos encontrar aqui Pela Web Rádio Paulinas Amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço E até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida A revista Família Cristã Agora é digital Acesse revistafamiliacristã.com.br E confira pautas interessantes Como estas Entrevista com a vice-presidente da CUFA Sobre o desafio de alimentar As famílias carentes na pandemia Matéria especial sobre os 80 anos Do Padre Zezinho A gastronomia sustentável É boa para a saúde E para o meio ambiente E tem muito mais No portal Família Cristã Acesse revistafamiliacristã.com.br E assine para conteúdos exclusivos Acesse revistafamiliacristã.com.br Acesse revistafamiliacristã.com.br Acesse revistafamiliacristã.com.br